Quanto mais vida, melhor. Últimas semanas. Depois de muitos anos, Paula reencontrou o pai da filha dela. E agora tem uma grande surpresa. O Juca tem alguma coisa a ver com o seu passado? Muito. Muito. Tem alguma coisa a ver com a Flávia? Que, 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 a garuca e Flávia? O que a Flávia tem a ver com isso? Não entendi. Hoje. A Flávia é filha do Juca, né? A Flávia, a nossa? A nossa Flávia? A nossa Flávia? Não, mas Paula. Não, mas Paula.